Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Thiago No vídeo de hoje eu vou te falar coisas que você deve fazer todos os dias para ganhar a confiança do seu gato por toda a vida E antes de continuar o vídeo, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal porque aqui você acessou todas as informações do mundo felino Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Então bora para o conteúdo Bom, os gatos na natureza, pessoal, eles são tanto caçadores quanto presas E em relação a sua vida de caçador, ele é um caçador pequeno Então apesar dele ser um caçador muito bem sucedido, muito bem adaptado para isso, mas ele é frágil Levando em consideração a maioria dos caçadores que existem na natureza, o gato é um dos menores que existem Então ele também é presa Logo, a nossa relação com o gato, ela tem que ser uma relação de muito respeito A gente não pode subjulgar o gato, a gente não pode querer impor dominância sobre um gato Porque ele não é um animal que nasceu para isso Além dele ser preso e, portanto, não gostar de dominância Porque a dominância para ele é a mesma coisa que medo gera esse sentimento negativo na vida dele Mas também o gato na natureza não é um animal que vive em grupo Então ele não desenvolveu essa capacidade de ter um dominante De ter alguém ali superior que ele vai abaixar a cabeça e vai ali respeitar Não, né? Obedecer aquela pessoa Então o gato não é um animal que você vai impor dominância Que você vai ser dominante A relação de você para com o gato vai ser uma relação de igual para igual E se você não ter isso muito bem explícito na sua cabeça A relação de você não vai dar certo e você nunca vai conquistar esse gato Logo, o gato, sendo esse animal, portanto, que também é presa Ele é um animal que demanda a confiança Eu sempre falo, a confiança é o sentimento mais importante na vida de um gato Logo, você, com o seu gato, o que você tem que fazer? Respeitar, alimentar, dar água, dar as necessidades básicas dele Não no sentido que o seu gato só se interessa por isso Mas para o seu gato entender que você está ali para cuidar dele Que você vai cuidar dele para sempre O ato de cuidar é um ato de amor, é um ato de confiança, é um ato de respeito Então, seu gato, ele precisa entender que você está ali para cuidar dele Para sempre Ele precisa entender que ele pode confiar em você para sempre Para cuidar e respeitá-lo Isso é a base de uma relação bem sucedida com o gato E não subjulgar, intimidar e querer ser dominante Logo, fazer essas coisas aqui vai se passar dentro dessa base E vai ser importantíssimo para você criar essa relação tão desejada e tão profunda com o seu gatinho Beleza? A primeira coisa, então, é respeite o seu espaço Você já percebeu, não sei se isso já aconteceu com vocês De você receber uma visita E uma dessas visitas, ela não gostava muito de gato Ou pelo menos ela não ligava muito para o gato ali E às vezes você também já recebeu aquelas visitas que são bem gateiras Aí você vê que a visita que é gateira Ela vai até o gato, ela fica querendo interagir com o gato Ela demonstra grande interesse no gato Enquanto a visita que não gosta de gatos Ou pelo menos não tem muito interesse nele Ela fica ali, tranquila, no ambiente Sem ficar indo até o gato Nem querer nada com aquele gato E, portanto, qual pessoa o seu gato demonstrou mais interesse E ficou mais tranquilo perto ali? Provavelmente a pessoa que não gostava de gato Ou que pelo menos não demonstrou interesse Por quê? Porque essa pessoa, sem saber Ela respeitou mais aquele gato Do que talvez a pessoa que tenha gato E que chegou na casa e já quis ir lá pegar E amassar aquele gatinho que ela não conhece E que aquele gato não se sente seguro perto dela ainda Ele não adquiriu essa confiança ainda Então, isso é muito bom para elucidar Esse ato de respeitar o espaço Muitos comportamentos nossos, humanos O gato é um animal extremamente sociável sim E que tem a capacidade sim de ser sociável E que precisa de atenção Precisa de carinho Precisa de tudo isso Mas Antes De nós humanos Entrarmos na vida do gato Ele não era um animal sociável Ele sempre teve a capacidade de ser sociável Mas ele não era antes Porque ele vivia sozinho Os gatos começaram a se tornar sociáveis Quando eles começaram a viver conosco E também quando a gente começou Dentro das cidades Fornecer locais com muitos recursos E eles começaram a viver em colônia Então, essa capacidade de ser sociável É algo relativamente novo Na vida dos gatos Logo, muitos comportamentos sociais nossos São intimidadores para os gatos Então, quando a gente chega ali Querendo fazer carinho Querendo pegar Querendo abraçar Querendo beijar Isso é comportamento social nosso, mano Mas que para o gato Pode gerar medo Pode gerar sentimento ruim Então Respeitar o espaço do seu gato É muito sobre isso É muito sobre você Deixar esse gato Tomar a atitude Ir até você Quando ele quiser Quando ele quiser interagir Não forçar esse gato A interação Não ficar querendo pegar esse gato A todo momento Não ficar acordando esse gato Toda hora Que ele estiver dormindo Nossa, eu quero que ele veja Filme comigo Vai lá O gato está dormindo Lá em outro lugar Vai lá Pega esse gato Tira esse gato do lugar Que ele estava tranquilo E leva até outro cômodo Só para ficar ali com você Tem gato que gosta E vai ficar ali? Sim E se seu gato é assim Tudo bem Agora, a maioria Não Tá? Então, respeite o espaço do seu gato Pessoal Essa é uma das coisas Sim Mais importantes É você deixar o seu gato Ter a liberdade Para buscar a sua atenção A sua interação E os momentos com você Quando ele bem entender Tá? A segunda dica É não pareça intimidante Então, de novo Muitos desses comportamentos nossos São intimidantes E principalmente Quando Você está com um gato ali Adotou um gato E está nesse processo De adquirir a confiança dele Essa questão de não parecer intimidante É muito importante Tá? Então, quando for interagir Com esse gato Que ele não confia em você E ainda está um pouco Amedrontado Você tem que tentar Reduzir o seu tamanho Porque o nosso tamanho É uma das coisas Que mais geram medo Nos gatos A gente é 6, 7 vezes mais alto Que um gato Então, imagina você olhando Para alguém 7 vezes maior Que você Você ia ficar com medo Não ia É forte Consegue te levantar E tudo mais Então, quando for Ter esse gato Que está amedrontado Ainda com você Que você não conquistou E você vai interagir com ele Reduza o seu tamanho Ele está ali Deitadinho na cama Senta no chão Mantenha um espaço Uma distância entre você Senta no chão E fica ali A altura desse gato Mostra que você está ali Sem intimidar ele Sabe? Se ele está no chão Deita no chão E fica a uma certa distância Isso não para sempre Tá, pessoal? Óbvio Depois que você adquire A confiança desse gato E ele começa E vocês começam a criar Um grande vínculo Não vai ser mais necessário Você vai deitar no chão Para interagir com ele Mas em uma primeira instância É necessário Sabe? Tirar apetrechos Que fazem barulho Que você talvez utilize ali O próprio óculos Se você tem pouco grau E vai interagir com o gato Se você tira o óculos E ainda consegue enxergar bem Tira o óculos Para interagir com ele Porque o óculos Na cabeça do gato Ele pode enxergar Como um olho muito grande E olhos muito grandes Para o gato É amedrontador Porque o ato de encarar Para o gato É um ato de desafio De afronta E se ele ver Aquele olhão Assim Ele vai achar Que é um animal Muito grande E que está desafiando ele Fortemente Então tirar o óculos São pequenas coisas Mas que fazem a diferença No total Tá? Então tente ao máximo Pensar Ó, se eu estou sendo Um abedrontador Eu estou intimidando O meu gato O que eu posso fazer Para gerar menos medo Gerar menos insegurança Para ele aqui Tá? Então sempre pense Nessa questão A terceira dica É alimente ele Igual eu te disse Não é alimentar Para No sentido de Nossa Então o gato Ele só vai gostar De quem dá comida Para ele O gato só gosta Da comida Não gosta Da pessoa Não gosta da casa Ele é interesseiro Não É uma questão De você mostrar Olha, estou aqui E vou cuidar de você Vou cuidar de você Para sempre Pode confiar em mim Entendeu? É sobre isso Então o ato de alimentar É um ato Nesse sentido Então você vai dar ali Em uma primeira instância Também Quando você adota O novo gato Ou pelo menos Às vezes você tem um gato Há mais tempo Na sua casa Que está difícil Ganhar a confiança dele Vai ter que alimentar ele Dar ali Comidinhas mais gostosas Óbvio que não é Para você super alimentar Esse gato Lotar esse gato De petisco Nem nada do tipo Mas dar ali Todos os dias O petisco Porque às vezes A gente tem petisco Em casa E se o gato Ele não é acostumado Muito a pedir Igual aqui em casa Eu não dou muito Petisco para os meus gatos Tá? Então assim Eu não tenho esse costume De ficar dando Muito petisco E meus gatos Não são acostumados A comer muito petisco Então eles não pedem petisco Eles pedem sachê Eles não pedem petisco Então Eu até esqueço De dar petisco Aqui em casa Às vezes eu lembro Aí vou dar um agradozinho Quando eu vou sair de casa Ou algo do tipo Para eles ficarem Menos ansiosos E tudo mais Fazer uma associação positiva Ali com a minha saída Mas Às vezes na semana Eu dou ali Uma ou duas vezes Na semana E é isso Então Gatos que não tem esse costume Às vezes a pessoa esquece De dar ali Três, quatro bolinhas por dia Que podem ser dados Sem problema Tá? Não é que eu não dou Porque nossa Vai fazer mal para o meu gato Não É porque realmente eu esqueço E meus gatos Não tem esse hábito Sabe? Mas Esse gato Que você está nesse processo De ganhar a confiança dele É importante você manter Esse fornecimento De petisco diário Petisco Tanto ali Os sólidos Como também ali Depois que o seu gato Permitir uma aproximação maior Você dá ali Tentar dar um líquido Como o O churu A gente tem o do fino trata Agora a gente tem aquele Da Pet Love Também do cream Da true cream Então a gente tem Esses Esses petiscos líquidos Que os gatos Geralmente Amam De coração Então Tá ali Mantenha uma distância Joga um petisquinho Aí ele vai comer Ao longo do tempo Você vai reduzindo Essa distância E vai dando Petisco Até esse gato Ir permitindo Maior Aproximação Já permitiu Uma maior aproximação Dá um petisquinho Líquido ali Tenta dar pra ele Comer mais perto De você Mais perto Da sua mão E vá fazendo isso Gradativamente Lentamente Até esse gato Cada vez mais Confiar Na sua presença Perto dele E ver que você Está ali Para cuidar dele E que portanto Ele pode confiar Em você A quarta dica É deixe ele Se acariciar Em você Uma outra dica Importantíssima Que envolve Que engloba O respeitar O seu gato Que eu já falei Que engloba Essa questão De alimentar O seu gato Por que? Imagina que você Está nesse processo Então Você conseguiu Se aproximar Do seu gato Dando ali O petisco E tudo As vezes você Se pega Em um momento De grande empolgação Entusiasmo E ansiedade E já quer Botar a mão Ali no seu gato E fazer carinho E isso pode Já afastar ele De novo E prejudicar Todo esse Avanço Que você conseguiu Dar em relação A ele Então Aqui O primeiro O ato De acariciar O seu gato Em si Botar a mão Ali na cabecinha Dele Fazer carinho Fazer carinho No corpo dele É um ato Que vai vir Depois Tá Depois Primeiro Você tem que Acostumar O seu gato A ter o seu toque Mas ele Buscando o seu toque Não você Levando o toque Até ele Então Aqui É Ah Tá Você está dando Ali O petisquinho Líquido Ou sem petisco Mas seu gato Ele já permite Ali a sua aproximação O que você vai fazer Você vai pegar O seu dedinho E vai colocar Ali perto dele Assim Não Botar o dedão Assim Ele está ali Com a carinha Você vai chegar Com o dedinho Assim Isso Eu te garanto Quase 100% Que se o seu gato Ele já está permitindo Essa sua aproximação Quando você Fizer isso com o dedo Ele vai ir E vai esfregar E vai esfregar a cabecinha No seu dedo Por que? Porque o gato Ele tem uma questão Instintiva Inata Dele Que não dá para explicar Muito bem Por que De que ele é muito atraído Por objetos Protruídos Então Qualquer coisa Que vem assim A ponta Na cabecinha dele Ele tem esse comportamento De querer se esfregar Então Isso vai ser muito importante Por que? Porque ele vai se acariciar Ele vai tomar A decisão De Receber o seu toque De encostar em você E Os primeiros carinhos Devem ser dessa forma Ele buscando Ele Encostando em você Ele mesmo Se fazendo Esse carinho Tá bom? Então Isso Anota isso Porque é imprescindível A quinta dica É Gatificação Desde o começo Tá pessoal Dispossível Antes de trazer Esse gato Pra dentro de casa O gato Ele só vai Se sentir Tranquilo Pra Trabalhar A relação De vocês Quando ele Vê que o ambiente Dele Tá tranquilo Se o ambiente Dele tá Ruim Ele vai se Preocupar Com o ambiente E não vai ter tempo Pra se preocupar Com você Então ele vai ficar ali Hum Será que eu tô seguro Deixa eu procurar um lugar Pra me esconder Deixa eu tentar Achar um lugar aqui Que eu me sinto melhor Deixa eu achar um lugar aqui Que tem um pouco mais de recurso Ele vai ficar Preocupando isso Em vez de Tá tudo tranquilo Hum Aquela pessoa ali Vamos Deixa eu criar uma relação Com ela Entende? Então a gatificação É imprescindível Pra ganhar a confiança Do gato Porque o gato Só vai confiar em você Depois que ele confiar No ambiente O que é Gatificação aqui? Simples pessoal As vezes a gente fala De gatificação Pessoa Vocês né Acham que é tudo Mirabolante Que tem que ser Aquelas Coisas planejadas A casa Cheia de coisa Na parede E tudo mais Se possível Maravilhoso Se não possível Não tem problema Agora Você tem que dar Um jeito de ter As caixas de areia Em número de gatos Mais um Espalhada em cômodos Diferentes da casa Posse de arranhadores N mais um Espalhadas em cômodos Diferentes da casa De formatos diferentes Se possível Alguns horizontais Outros verticais Brinquedos de solo Brinquedos interativos Em relação a alimentos Que você pode fazer Tudo isso caseiro Tá Locais altos Que não necessariamente Precisa ser essas coisas Mirabolantes Uma árvore pra gato Se possível Locais Pra ele se esconder Que pode ser Uma simples caixa De papelão Você Criar já Desde o começo A partir do momento Que você percebe Que esse gato Permite isso O hábito De brincar Com ele Diariamente Então isso É gatificação É simples Local alto Local pra refúgio Capacidade de brincar De arranhar De usar caixa de areia De se alimentar E beber água Em vários pontos Da casa Isso é gatificação Simples E que muitos falham Porque acha que tudo Tem que ser caro E mirabolante Mas não Tá Então não tem desculpa Pra não gatificar A casa Entende? Dinheiro não é desculpa Pra gatificar a casa Existem graus De gatificação Obviamente que o dinheiro Auxilia se você tiver Agora não tem Não é motivo Pra sua casa Não tá No mínimo Gatificada pra ele Tá Pro seu gato A sexta dica É converse com ele Conversar É um comportamento Poderosíssimo Na relação Entre um ser humano E um gato E que Alguns negligenciam Outros não Acho que a maioria Não Acho que a pessoa Ela já tem um pouco Desse hábito De conversar Com o gato De desabafar Com o próprio gato E isso é algo Muito bonito Na nossa relação Com eles É realmente Algo muito poderosíssimo E já comprovado Pela ciência Já é comprovado Que você utilizar A voz de bebê É a melhor forma De se comunicar Com o seu gato É a forma Que ele Escuta E entende Melhor A sua voz E o seu gato Ele é capaz Também Também comprovado Cientificamente Pela mesma Pesquisa dessa Do tom de voz Que eu mencionei Do bebê Que o seu gato É capaz De diferenciar A sua voz De vozes estranhos Então o seu gato Sabe quem é você Pela sua voz Uma das formas Que ele te identifica É pela voz Então esse hábito De constantemente Conversar com o seu gato Fortalece esse vínculo Faz com que cada vez mais Ele entenda melhor você Com que ele se sinta Confortável e seguro Ouvindo a sua voz Com que ele confie em você A profunda relação Cria micro comportamentos De comunicação Entre vocês Que é individual Só vocês entendem Vocês começam A se literalmente Se entender Melhor E o ato De conversar Com o seu gato Apesar de não ser Uma interação Física O seu gato Se sente Recebendo atenção Então é uma forma De dar atenção Ao seu gato Às vezes Em momentos Que você não consegue Dar uma atenção física E você percebe Que ele está buscando E necessitando Da sua atenção Então converse Com o seu gato A sétima dica É a socialização Então aqui É para aquelas pessoas Que adotaram Gato filhotinho Acabou de desmamar Apesar dele já ter Passado do período De socialização Quando ele desmama O período crucial De socialização Mas a socialização Geral do gato Vai até muito tarde Tá Então O período Ápice De socialização De um gato É 3 semanas De vida Até lá Para a sétima Nona semana Então geralmente Quando ele desmama Com 8 ou 9 semanas Já acabou Esse período De socialização Máximo Então se você Tem um gato Um gato Por exemplo Que deu a luz Socializa esses gatos A partir da terceira semana Só Antes não Porque pode Se você tentar Socializar ele Antes de 3 semanas Pode prejudicar Essa relação deles Com os seres humanos Então só depois Das 3 semanas Adotou um gatinho Ófono Na rua Jovem Socialização Adotou de alguém Que quis doar Muito cedo Sem desmamar Socialização Mas adotou Depois de desmamar E que passou Esse período Ápice Não Deixe de Tentar socializar Esse gato O máximo possível Socializar no sentido De Atuar em todos Esses sentidos Para você Só ter interação Quando esse gato Confiar E você estiver Respeitando ele Não é para você Forçar interação Só para querer Socializar com esse gato Não Mas A partir do momento Que ele permite E tudo mais Socializar Porque A maturidade sexual De um gato Ela é atingida Ao longo Uma média Pelos 6 5 meses De vida Alguns gatos Chegam ali Nos 5 meses Outros nos 6 Mas uma média É de 6 a 12 meses Dependendo de genética Dependendo principalmente Do peso E da alimentação Daquele gato Porém A maturidade social De um gato Ela só é atingida O máximo Com 2 anos E meio De vida Olha isso Então durante Os 2 anos E meio Os primeiros 2 anos E meio De vida De um gato Ele ainda Está aprendendo Habilidades sociais Ele ainda Está Aperfeiçoando O apego Dele a você A relação De vocês Então Percebe Como Que a socialização Ela é imprescindível Na vida Do gato Porque ela demora 2 anos E meio Para ter Uma maturidade Social Então Jamais Menospreze Isso A oitava Dica É tenha Um gato Com sua Personalidade Então Esse aqui É algo Muito Importante E que Muitos de vocês Infelizmente Tem um certo Preconceito Porque Muitos tutores Eles querem Adotar Um gato Filhote Filhotinho Acabou de desmamar E quer ter Essa experiência E realmente É algo maravilhoso Maravilhoso Se adotar um gatinho Filhotinho E participar Literalmente Da criação Desse gato Agora Você também Não pode Deixar de lado A possibilidade De adotar Um gato Já adulto E em muitas Ocasiões É até o melhor A ser feito Dependendo Do que aquela Pessoa está buscando Por exemplo Nossa Tiago Eu moro sozinho Acaba que eu tenho Uma jornada De trabalho Um pouco longa E assim Eu não vou ter muito tempo Para ficar com meu Filhotinho De dois meses Adota um gato Adulto Uma personalidade Específica Se você é uma pessoa Mais quieta Mais na sua Que a sua causa Sua casa Aquela calmaria Você fica lendo O dia inteiro É uma coisa assim Mais Tranquila Adota um gato assim Porque se você adota Um gato Altamente energético E você não É energético também Pode ter um choque Ali de personalidades Que vai interferir Na relação De vocês Então se você é uma pessoa Tranquilona Na sua Que gosta dos seus Momentos de solitude E tudo mais Adota um gato Assim também E os abrigos Você vai chegar E vai perguntar E as pessoas Conhecem a personalidade Dos gatos adultos Dos abrigos Você vai conseguir Adotar um gato Com a mesma Personalidade que você E que vai facilitar Esse processo De ganhar a confiança Da mesma forma Que uma pessoa Hiperativa Altamente energética Deve buscar um gato Também altamente energético Porque se ela pegar Um gato Menos energético Mais na dele Que gosta dos seus Momentos mais de solitude Essa pessoa Hiperativa Toda hora Nossa vamos brincar Vamos brincar Aquele gato Não vai querer brincar Essa pessoa Vai estressar o gato O gato vai estressar a pessoa Porque a pessoa Ele não vai Responder As expectativas Da pessoa Então Quando você adota Um gato adulto Existe essa possibilidade De você Já ter Existe a possibilidade Não Já é Ele já tem A personalidade formada E você consegue Então escolher O que melhor Se adequa A você Facilitando também Esse processo De adaptação De vivência E tudo mais E a nona dica É recompense O comportamento Então todo comportamento De interação Todo comportamento Positivo Todo comportamento Que você queira Que o seu gato tenha Recompense Tiago Estou nesse processo De ganhar a confiança Do meu gato E ele deixou Chegar pertinho dele Recompensa Cada avanço Tem que ser recompensado Nossa Tiago Eu comecei a fazer O carinho Desse jeito que você falou Ele se esfregou em mim Recompensa depois Com o tempo Conseguiu encostar nele Ele não demonstrou medo Não saiu correndo Nem nada do tipo Recompensa Tá Então Você tem que sempre Recompensar Tudo que você quer Seu gato te buscou Começou a esfregar Na sua perna Recompensa Com carinho Nem sempre Com petisco Em uma primeira instância Se ele não gostar Tanto de carinho Assim Petisco Mas depois de um tempo O carinho Pessoal Tá Porque você também Não vai super lotar Seu gato de petisco E o carinho Já existe pesquisa também Que mostra que Ele tem o mesmo poder De prazer E associação positiva Que o petisco Então o carinho É poderosíssimo Então Fregou na perna Faz carinho Subiu em você Faz carinho Chegou perto de você Faz carinho Respeitando ele Obviamente Olhando ali A linguagem corporal Ver se ele tá gostando Ou não Se ele não estiver gostando Para Então Sempre respeitando O seu gato Mas sempre Recompensando também Aquilo que você quer dele Pra criar essa confiança Ao longo do tempo Tá bom Então Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Antes de terminar Quero te lembrar Que eu tenho minha loja De produtos pet Onde você pode comprar Qualquer tipo de produto Pro seu gatinho Eu deixo o link aqui embaixo Na descrição Peço que você me dê uma preferência Porque assim Você contribui muito Em meu trabalho aqui no YouTube Beleza Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo